Olá, o Olho Esporte aí desta semana veio até o bairro Jardim Nilópolis, zona leste de Campinas, para falar sobre o projeto Kong Fu formando cidadãos. Só no ano passado foram atendidos aqui 160 crianças. O Dário Saad é secretário de Esportes e Lazer de Campinas e na minha abertura eu falei que esse projeto atendeu só no ano passado 160 crianças. A gente sabe que Kong Fu não é um esporte tão popular, mas mesmo assim as crianças se interessam. Sem dúvida, o projeto é maravilhoso. Nós temos não só aulas de Kong Fu, mas aulas de cidadania, de postura, aulas de respeito às hierarquias. Então é um esporte completo. Apesar de não ser tão popular, tem crescido muito na cidade de Campinas. Como é que o senhor vê esse projeto social? Que ele resgata valores, ele tem também a importância educacional, mas também pode formar atletas. Ele pode ter essa função também de um atleta profissional ou sair de um projeto social? Sem dúvida, ele é um projeto completo. Como você disse, ele traz atividade física, ele traz atividade de formação do caráter das crianças e pode gerar e pode surgir do projeto também grandes atletas que vão ser campeões. O país passa por uma crise muito grande, uma crise econômica, a maior, se não me engano, das últimas décadas. E temos que diversificar. Esse projeto, por exemplo, é um projeto da Federação Paulista de Kong Fu, incentivado através da lei estadual do incentivo. E é preciso citar tanto a White Martins como a Eurofarma, que estão aportando recursos nesse projeto. Então, quando você tem a diminuição dos recursos próprios, a parceria, as leis de incentivos, são uma alternativa. O Eduardo Vieira é professor de Kong Fu aqui do projeto, dá aula para crianças de 7 anos até 16. E a gente pegou uma imagem aqui, não é fácil comandar todas elas, hein? Sim, é um pouquinho complicado, mas a gente sempre dá um jeito das crianças poderem participar das aulas, fazerem brincadeiras relacionadas ao Kong Fu. E assim elas aprendem de uma forma um pouquinho mais lúdica como que funciona o Kong Fu. E como é que funciona esse projeto? Quantas crianças você dá aula? Há quantos anos ele existe? O projeto, ele funciona, já faz quatro edições, né? Então, em torno de quatro anos. Ele funciona em várias cidades. E aqui, nessa unidade, a gente dá aula em torno de umas 100 crianças. Para quem está em casa, explica um pouco como é que é o Kong Fu, como é que você dá aula, quais são os ensinamentos? Bom, o Kong Fu, ele surgiu na China, tá? E na parte do norte da China, lá, é muito montanhosa. Então, é isso que dá a característica para o nosso estilo, né? Então, a gente usa bastante pernas, que é o Shaolin do Norte. Essas crianças, elas moram aqui ao redor, na periferia de Campinas. E elas participam aqui da associação de uma forma gratuita, tá? E esse projeto, ele visa bastante a convivência dessas crianças, elas se relacionarem entre elas, até. Não, é custo zero para as crianças, tá? Aqui em Campinas, a gente tem dois núcleos. Esse aqui no Jardim Lópolis e outro no DIC 4, tá? Nesses dois núcleos, a gente atende em torno de 100 crianças. E é aberto a todo mundo, além da associação, né? Que aqui as crianças fazem, pessoas de fora da associação também podem participar desse projeto. Viva! Viva!